A FEAGRO, Feira Agropecuária de Carajás, continua a todo vapor. Para o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Marabá, a feira já é maior do que os anos anteriores. Nós estamos muito confiantes na FEAGRO, é uma feira que a cada ano nos surpreende. Esse ano mesmo nós temos quase 50% a mais de participantes que o ano passado. E é uma feira que veio para ficar, uma segunda opção ali, além da Expoama, uma segunda festa, uma segunda atividade que o parque promove todo ano. E que ajuda muito os produtores, trazendo palestras, trazendo o que tem mais de novo no mercado em produtos, máquinas, implementos. Novidade do que tem no mundo novo, porque o agronegócio só cresce. São 30 estandes montados na feira, com oportunidade de realização de negócios. Entre os expositores, está Igor, que oferece produtos como chapéus, botas, canivetes, entre outros. Graças a Deus está tendo um retorno muito bom, o movimento melhorou muito. Todos os anos que a gente vem ouvindo falar dessa feira, ela está sempre crescendo. A gente trouxe um pouco do que a gente tem na loja para cá, para expor, botas, a gente trouxe acessórios, vários produtos aqui, para que a gente possa atender a necessidade do visitante. Durante a feira, várias palestras estão sendo ministradas. Há exemplo desta, sobre o preparo do solo para plantio e pasto. O presidente da CRIPARÁ, a Associação dos Criadores do Pará, gostou muito das orientações. Tem alguns palestrantes aqui de nível nacional, que dão palestra em várias partes do Brasil. E essa palestra, no caso, é sobre mecanização agrícola, sobre preparo de solo para plantio de capim. É uma palestra muito importante. Tem muitos detalhes que a gente não tem conhecimento. Às vezes você não aproveita todo o conteúdo da palestra. Mas às vezes ele aborda um conteúdo aí que você nunca ouviu falar e que faz uma diferença grande na hora do trabalho do campo. É fundamental a gente acompanhar essas palestras. A FEAGRO oferece a oportunidade de excelentes negócios nas mais variadas raças de touros, como o girolando, brama e a novidade, a raça cinde, gados de corte e leite. Realmente a FEAGRO desse ano está sendo diferenciada. Nós estamos na terceira FEAGRO e a FEAGRO foi criada aproximadamente agora três anos atrás pelo nosso presidente do sindicato, Ricardo Guimarães. Esse ano nós estamos trazendo, como você bem já falou, algumas novidades. Além dos touros Nelore, que é o nosso carro-chefe, nós estamos tendo também o cinde, que é uma raça que está muito bem vista, muito procurada, agrega muito valor para o gado de corte. E também tem o cinde leiteiro, que é um gado que agrega muito valor no rebanho. Também nós estamos com girolandas, né? Fêmeas com prenhas e touro girolando aqui, aqui na feira. Então quem quiser vir conhecer, verificar e comprar aqui na feira, nós vamos estar aqui até na segunda-feira, com esses animais à venda.